Você partiu naquele hospital As duas da manhã Eu sempre fui seu fã Me fiz esta canção Em homenagem somente a você Amigo meu irmão Não pude impedir Que você nos deixasse E eu chorei Chorei com razão Chorei demais junto com a multidão Foi grande a comoção Você se foi mas permanecerá Em nossos corações Nossas recordações Nunca vão se apagar Seu nome histórico naquela cidade Onde você nasceu Ninguém se esqueceu Pra sempre será lembrado E eu chorei Chorei com razão Chorei demais junto com a multidão Foi grande a comoção E eu chorei Chorei com razão Chorei demais junto com a multidão Foi grande a comoção E agora eu convido pra cantar comigo O meu amigo José Silva Você partiu naquele hospital As duas da manhã Eu sempre fui seu fã E fiz esta canção Em homenagem somente a você Amigo meu irmão Não pude impedir Que você nos deixasse E eu chorei E eu chorei Chorei com razão Chorei demais junto com a multidão Foi grande a comoção Você partiu mas permanecerá Em nossos corações Nossas recordações Nunca vão se apagar Seu nome histórico naquela cidade Onde você nasceu Ninguém se esqueceu Pra sempre será lembrado E eu chorei Chorei com razão Chorei demais junto com a multidão Foi grande a comoção E eu chorei Chorei com razão Chorei demais junto com a multidão Foi grande a comoção E eu chorei Chorei com razão Chorei demais junto com a multidão Foi grande a comoção E eu quero agradecer pelo convite O meu amigo Netinho Brito Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço O seu rosto tão lindo Como eu quero beijar Depois de muitos anos Voltei te encontrar Eu nunca amei ninguém assim Mas não quis lhe falar Eu não pude imaginar Que gostasse de mim E agora vem você me dizer Que sente amor por mim e também me ama Não sei o que fazer Se estou casado com outra pessoa E agora vem você me dizer Que sente amor por mim e também me ama Não sei o que fazer Se estou casado com outra pessoa O seu rosto tão lindo Como eu quero beijar Depois de muitos anos Voltei te encontrar Eu nunca amei ninguém assim Mas não quis lhe falar Eu não pude imaginar Que gostasse de mim E agora vem você me dizer Que sente amor por mim e também me ama Não sei o que fazer Se estou casado com outra pessoa E agora vem você me dizer E agora vem você me dizer Que sente amor por mim e também me ama Não sei o que fazer Se estou casado com outra pessoa E agora vem você me dizer Que sente amor por mim e também me ama Não sei o que fazer Se estou casado com outra pessoa E agora vem você me dizer Que sente amor por mim e também me ama Não sei o que fazer Se estou casado com outra pessoa Não sei o que fazer